Música Boa tarde galera Estamos aqui na Rio Bahia A pista que corta O país de norte a sul Nessa rodovia A maior do Brasil É a famosa BR-116 A Rio Bahia Estamos aí utilizando ela Neste momento Corregadinho.com Via Aracaju Estado de Sergipe galera Essa tarde maravilhosa De terça-feira Muitas torres Torre de Comunicações Neste e Porto de Comunicações Ascanhalá, vem do Recife com aqueles carros. Atape. Três, quatro torres aí, é. O vento é tão forte ali que rasga. Aquele papel, ué. Aquele... O outro que sabe que é. Agora... O outro que dá... Uma passarela aí Estamos chegando na cidade de Santo Estevão A cidade do profeta que morreu apertejado Diga aí, foi sim ou não? Verdade ou verdade? Verdade ou... Não verdade? Ou mentira, né? Deixa aí nos comentários Você que estuda a Bíblia Sim ou não? Você vai ganhar de presente um coraçãozinho Vamos lá... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Galera, beleza? Antônio Cardoso Revisa de Antônio Cardoso com Santo Estevão Santo Estevão Velho Este também Então é isso aí galera, valeu Valeu pela história e pela sua paciência Então vá lá e comente Crítica, não crítica Elogios que você merece Tudo isso e muito mais E uns 12 mil likes Para quebrar o galho do caminhoneiro Valeu